Olá sejam bem-vindos, antes já se inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo que sair dos famosos. De biquíni, Solange Couto capricha no carão em dia de praia e celebra a atual fase. Atriz de 65 anos de idade falou sobre sonhos a realizar e frisou que está em seu melhor momento. A atriz Solange Couto, de 65 anos de idade, roubou a cena mais uma vez ao postar cliques de biquíni em dia de praia e, solteira, falou sobre a atual fase, tanto pessoal como profissional. Cheia de disposição para viver muitas coisas, celebrar sonhos realizados e sonhar outros para realizar. Essa é minha atual fase, e quer saber? Não quero mudar de fase não, comemorou. Em janeiro, Solange falou do fim do casamento com Jamerson Andrade, depois de 12 anos de união. Estou solteira, mas não estou sozinha e estou na pista, disse ela quando questionada se está solteira. Posteriormente, respondeu a um fã que perguntou se ela já teve tempo de encontrar um novo amor. Não achei porque não estou procurando nada. Estou querendo paz, sossego. Me olhar mais, fiquei muito tempo sem me olhar direito, explicou. Que nota de 0 a 10, você daria para ela?